Olá pessoal, bem-vindos a Educar em Casa. Eu sou a professora Edna e a nossa aula hoje é matemática. O roteiro da aula, números pares e ímpares, multiplicação, tabuada do 2 e do 3 e outras tabuadas, algoritmo da multiplicação, dobro e o triplo, multiplicação com reagrupamento. Números pares. Se nós formos pensar e olharmos na nossa casa, nós vamos ver algumas coisas que usamos aos pares. Por exemplo, meias usamos aos pares, as mulheres que usam brincos, geralmente o par de brinco, calçados, dentre outras coisas. Aqui nós temos a imagem de algumas frutas, duas peras, duas unidades, quatro morangos, quatro unidades, seis bananas, seis unidades e oito cacau. Claro, né? Puxei a fruta da minha região, cacau. Então os números terminados em zero, dois, quatro, seis e oito são pares. Aqui nós temos os números ímpares. Um abacaxi, eu não coloquei, mas uma unidade. Três maçãs, três unidades e cinco morangos. Bem, se nós separarmos esse conjunto do meio, o conjunto das maçãs, nós vamos ver que vai sobrar uma maçã. A gente vai formar um conjunto com duas maçãs e um conjunto com uma maçã. No caso dos morangos, que foi o que eu separei aqui, nós ficamos com dois conjuntos com dois morangos e um moranguinho ali sobrou. Então aqui formamos dois pares de morangos e sobrou um elemento. Então esse elemento aqui, esses algarismos aqui seriam números ímpares. Então, todos os números terminados em um, três, cinco, sete, nove são números ímpares. Aqui nós temos uma multiplicação e temos aqui flores. Nós temos aqui no primeiro quadro três flores, no segundo três flores. Somando os dois dá seis flores, que é o último quadro de lá. Veja só, quantas vezes esse número três foi repetido? Ele foi repetido aqui duas vezes, né, nos dois quadros que nós estamos vendo. Logo, a gente diz duas vezes, que é o x ali, a gente lê vezes três, que é igual a seis. Observe. Aqui, a multiplicação, ela também pode ser uma adição de parcelas iguais. Veja, três mais três igual a seis, como vimos ali. Tinha três flores em um quadro, três flores no outro quadro. Então a gente poderia somar três flores mais três flores igual a seis. Então a gente tem aí uma adição de parcelas iguais. O três mais o outro três, nós chamamos parcela. O seis nós chamamos soma, que isso a gente já viu até na aula de adição e subtração. No caso ali, do outro retângulo, nós temos duas vezes três, que eu já expliquei anteriormente. Quantas vezes o três foi repetido? Duas vezes. Se o três tivesse sido repetido três vezes, tivesse três quadros com flores, seria três vezes três. Então esse número dois, ele está indicando quantas vezes o três foi repetido. Então, duas vezes três, que é igual a seis, como nós temos aqui. Um três mais o outro três. Nesse caso aí a gente fez uma multiplicação. O dois vezes três nós chamamos de fator. E o resultado de duas vezes três nós chamamos de produto, que nesse caso ali é seis. Aqui são as maneiras que a gente pode organizar a conta. Na forma horizontal e na forma vertical da continha armada. Então, duas vezes três é igual a seis, na forma horizontal. E a continha armada na forma vertical, a gente tem ali, três vezes duas, que é igual a seis. Então a gente tem o fator e o seis nós temos o produto. O X a gente lê vezes. Aqui nós temos a tabuada de dois e de três, né? Aqui não adianta eu ficar lendo, porque vocês podem fazer isso, né? Duas vezes uma, duas, duas vezes duas, quatro. E aí nós colocamos também a adição de parcelas iguais. Vocês podem observar. Tanto na tabuada do dois, como na tabuada do três. Aqui nós colocamos a de quatro e a de cinco. Não quisemos colocar todas, até a de dez. Para que vocês tenham a oportunidade também de pesquisar, comprar uma tabuada, né? Bota vocês para trabalhar. Aqui nós temos a de quatro e a de cinco. Também nós temos, olha, quatro vezes o um, até o quatro vezes dez. Cinco vezes um, até o cinco vezes dez. Algoritmos da multiplicação. Pedro comprou quatro pacotes com doze balas cada um. Quantas balas ele comprou? Então a gente multiplicou. Quatro vezes duas unidades, deu oito unidades. Quatro vezes uma dezena, que é igual a quatro dezenas. Logo aí nós temos o número quarenta e oito. Lucas gosta muito de ler. Leu três livros de cento e vinte e duas páginas cada um. Quantas páginas Lucas leu? Observe que o número cento e vinte e dois tem duas unidades, duas dezenas e uma centena. Nós pegamos, vamos pegar o três e multiplicar por esse numeral cento e vinte e dois. Três vezes duas unidades, deu seis unidades. Três vezes duas dezenas, deu seis dezenas. Três vezes uma centena, deu três centenas. Logo aqui a gente tem o número trezentos e sessenta e seis. Ele leu trezentos e sessenta e seis páginas dos livros, dos três livros juntos. Aqui nós vamos ver dobro e triplo. Dobro você multiplica por dois e triplo você multiplica por três. Veja, Maria tem quatro anos e João tem o dobro de sua idade. Então você pode multiplicar ali, a gente pode ver ali, o dobro de quatro é oito. Por quê? Você pode somar o quatro mais quatro e você pode multiplicar duas vezes quatro, que é igual a oito. Agora na hora de somar, você só pode somar, repetir o número duas vezes, porque é só o dobro, é vezes dois, né? Você não poderia botar ali quatro mais quatro mais quatro, que aí já seria o triplo. Ari pesa dez quilos e seu primo tem o triplo do seu peso. Então vamos ver, o triplo de dez é trinta. Por quê? Porque multiplicou três vezes dez ou somou dez mais dez mais dez. Aí deu trinta, né? Então o triplo, já sabe, multiplica por três. Ou soma, repete o número três vezes, que vai dar o mesmo resultado. Multiplicação com reagrupamento. Aqui nós temos buquês, né? De rosas. Ana ganhou três buquês com vinte e quatro rosas cada um. Quantas rosas Ana ganhou, né? Então a gente pode, podemos somar vinte e quatro mais vinte e quatro mais vinte e quatro, mas fica mais fácil e prático multiplicar vinte e quatro por três. E aí a gente vai ver o seguinte, prestem bem atenção nisso aqui. Três vezes quatro é igual a doze. Veja só. Mas a gente não sabe que na unidade não cabe um número maior que dez. Não pode, não tem como. Só cabe até nove. Passou de nove, você já tem que, não pode ocupar essa casa da unidade. Três vezes quatro deu doze. Claro que não tem como o doze ficar aí, porque aí não é o lugar do doze. O que é que faz? A gente vai aqui, ó. Três vezes quatro, doze. Sobe um. Subiu um ali para a dezena. Por quê? Porque não tinha como esse doze ficar completo aí, né? Das unidades a gente tem que trocar as doze unidades por uma, por dez unidades. O que é que acontece? Você subiu um. No caso da multiplicação, a gente faz na multiplicação a multiplicação e a adição. A gente está sempre fazendo isso. Observem. Três vezes quatro igual a doze. Subiu aquele um ali. Três vezes duas dá seis. Seria seis dezenas. Mas a gente não trocou a dezena de lá, as doze unidades. A gente não trocou e não subiu um. Então, o que é que acontece? Três vezes duas, seis. Com este um, que está ali no lugar da dezena, ficou sete dezenas. Então, das doze unidades, trocamos dez unidades e a colocamos na ordem da dezena. Sobraram duas unidades. Então, três vezes dois é igual a seis, que foi o que nós vimos aqui na dezena. Seis dezenas. Logo, seis dezenas mais uma dezena é igual a sete. Então, aquilo que eu fiz aqui na prática ali está explicadinho, para que vocês compreendam. Então, Ana ganhou ao todo quantas rosas? Muitas rosas, né? Setenta e duas rosas. Observe essa outra situação. Marcos tem trezentos e setenta e oito bolinhas de gude e seu primo tem duas vezes mais. Quantas bolas de gude tem o primo de Marcos? Então, duas vezes mais, nós já aprendemos que é o dobro, né? Olha só. Ali nós temos o número trezentos e setenta e oito, que vai ser multiplicado por dois. Duas vezes oito, dezesseis. É aquele mesmo processo. Se tem dezesseis, a gente vai ter que trocar essas dezesseis unidades por dezena, né? Que é o que a gente fez. A gente deixou o seis ali e o um a gente colocou na casa da dezena. Aí multiplicamos. Duas vezes sete vai dar quatorze. Mais um que está lá em cima, quinze. Aí olha o que acontece. No lugar da dezena também não vai poder ficar quinze ali, não é? A gente tem que pegar o quinze, deixar o cinco, que é o número da unidade, e subir o um, que vai lá para a centena. O que é que acontece? Duas vezes três é igual a seis. Mas subir o um, aí ela passa a ser sete. Então, ali nós temos trezentos e setenta e oito vezes duas, que é igual a setecentos e cinquenta e seis. Ou seja, trezentos e setenta e oito, o dobro de trezentos e setenta e oito é setecentos e cinquenta e seis. Conclusão. O que aprendemos na aula de hoje, né? Números pares. Todos os números terminados em zero, dois, quatro, seis e oito são números pares. Números ímpares. Os números terminados em um, três, cinco, sete e nove são números ímpares. Multiplicação. O que é multiplicação? Ela pode sim também ser uma adição de parcelas iguais. O algoritmo da multiplicação, que nós vimos as nossas continhas, né? Vimos que o x na multiplicação a gente lê vezes. A multiplicação tem fator e tem produto. Vimos o dobro. Como calcular o dobro de qualquer número? É só multiplicar o número por dois. Ou então você soma o número com ele mesmo. Para encontrar o triplo, o que é que a gente faz? Multiplica o número por três. Ou você pode somar o número com ele mesmo. Você pode repetir ele três vezes. Aí você vai achar o mesmo valor. E a multiplicação com reagrupamento, que é aquela que a gente sobe. Não tem que estar atento o que é unidade, onde é que fica a unidade. O que é que é dezena, onde é que fica a dezena. E a centena. Então, toda vez que passar, que tiver doze, onze, treze, quinze unidades, você já sabe que não tem condições de ficar na casa da unidade. Você tem que subir um. Aqui nós temos as nossas referências. E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. E aí E aí